Como é que é a história do Alonso aí? Te ligou pra fazer parte de uma equipe? Das 24 horas de alemã, e aí eu falei, cara, eu vou me dedicar. E aí, teve um dia que tava eu e o Fefo na nossa casa de campo, que era onde eu passei a maior parte do meu tempo na pandemia, e aí ele acordou, ele tinha coisa de escola, 8 horas, eu tava lá embaixo já. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele desceu pra perguntar se eu realmente não ia almoçar. Então era, assim, você fica completamente doido por evoluir, por deixar as coisas fluírem da forma como você quer, você tem que achar o setup que você gosta, era andar um instinto inteiro de pneu pra saber se dá. Eu sou muito profissional nessa coisa, assim, competitivo, sim, mas é o fato de querer cada hora mais, né? Então, tipo, o Dudu vai correr agora de estocar, e aí eu falei pra ele, cara, você tem que abrir o ouvido pro que eu tenho pra te falar. Então você tem que assistir uma corrida inteira, minha dentro do carro, e ver as horas que eu decidi usar o puxo do pés pra saber certas coisas. Então tem gente que gosta de ver, de aprender. Eu adoro aprender, cara, adoro, inclusive, desses jovens. Por que o cara decidiu numa hora que pra mim não era? Não, eu não queria. Então por quê? Pra eu tentar ver, porque é aquela coisa que é muito comum a gente ter falado, pô, meu pai, o pai tá velho, olha que decisão que ele tem. A gente tem isso, né? E eles têm comigo também. Eu perguntei outro dia, pô, mas o pai tem cara de 50 anos? Ele falou, fora do carro, tem. Não, não, não tem, não tem. Ou seja, entendeu? É a mesma parada que tem com o meu pai, entendeu? Então é muito doido isso, assim. Dentro do carro, você fica tentando se modernizar o tempo inteiro, que é o aprendizado. E o virtual te ajuda muito. O cara é viciado. E só pra, rapidinho, acabar o que ele tá falando, na pandemia também, eu tinha um simulador, o Fanatec, que era bom, só que eu já não tava usando há dois anos. A galera fala desse Fanatec. Que era bom, só que já tava antigo. E aí, todo mundo pro simulador, pra se preparar pra essa corrida e tantas outras que teve. E eu tomava dois segundos. E lá, meu, exatamente igual ele, meu, me preparando e acerto e tal. Melhorei pra um e oito. Dando a volta da minha vida no simulador. Virei, tomei um e oito. Falei assim, não é possível, cara, tem alguma coisa. Aí, meu, começa a conversar com os caras aqui do simulador. E vai, tá, não sei o que, tá. Aí o cara falou, compra esse daqui, uma pedaleira alemã, tal, que é, fui lá, consegui, chegou a pedaleira depois, mas eu botei só a pedaleira, melhorei em um segundo. É, tem muito disso também. Aí depois é o que o volante, agora tem um volante, meu, que é, que você consegue botar todo o peso que você quer, igual você tem na realidade. Botou o volante, melhorei em um segundo, tava na competição, tava, quer dizer, você vê a diferença que isso faz no limite, né? Tipo, isso é igual o teu telefone. Você vai ficar, muito provavelmente, se você é completamente tarado por isso, sai o 12, 13, 14, você vai comprando. Aí tem hora que você fala assim, não, eu não vou, é meio parecido e tal. Você pula do 12 pro 16 e você fala, pô, progressão e tal. É a mesma coisa. É, eu era, o Rubens, a gente convive muito e eu sempre, ele sempre teve simulador e eu sempre fui um cara completamente avesso ao simulador. Eu sempre achei que é essa história. Dá pra ver. Não, mas muitos pilotos. Tá bom. Tem muitos pilotos, não, desculpa. O Schumacher não conseguia andar de simulador. É. Ele vomitava, não conseguia andar. Não, mas eu era mais essa história. O Rubens sabe bem como eu sou. Eu sou 8,80. E eu ia passar 24 horas por dia até... Então, nunca quis. Aí veio a pandemia, todos nós fomos obrigados a isso. Bom. Ou era isso ou não tinha? É, Igor, hoje eu faço 3 horas de live toda noite. Porra do simulador. Tem uma equipe com 19 pilotos lá. Ficou viciado. É, acabou. Acabou agora. Não tem mais. Hoje faz parte. É de equipe. Vou dar um trabalho da forma. Esse é o único software desse nível. Cara, o iRacing. O iRacing é o que a gente mais joga, mas tem vários. Tem o automobilista, tem o acerto corsa. Mas assim, o iRacing, o formato, é uma coisa... É aquela coisa. Você sabe porque você jogou a vida inteira. O iRacing é uma plataforma que é a única que dá, a gente se compara. Você, quando você ganha uma coisa, você ganha pontos. Então, você compara os seus pontos com os meus. Você joga 100% contra as pessoas ao vivo a cada meia hora ou a cada uma hora. É a única plataforma que chega perto disso. Às 9 horas da noite, a gente não tinha nem combinado. Fazia, sei lá, uma semana que a gente não se falava. Até quando eu olhei assim, a gente estava na mesma sala, na mesma competição. Na mesma corrida. Na mesmíssima corrida. Então, é que nem mesa de pôquer. Você vai, você joga no mundo inteiro e você pode estar jogando com um amigo teu que mora na Austrália e pode estar... É a mesma coisa. Entendi. Então, hoje a gente se organiza. Vamos jogar uma partida. se combina, entra todo mundo. Mas o seu não está montado, né? O meu está. Está montado? Mas, cara... Faz tempo que você não joga. Faz tempo. Não, o meu de vez em quando. Abandonou o joguinho, cara? Não, não abandonei, mas, cara... É viciante. Você começa... Destrói seu dia, cara. Não, mas o Igor jogou... Igor, você jogou a vida inteira. Se você parasse de jogar o jogo que você mais jogava e os caras continuam jogando, quando você voltar... Os caras estão brilhando. Ou você joga o tempo inteiro, que, de novo, eu costumo falar muito isso. Eu falei, mas o povo não tem vida, cara? É. Porque o cara... Os caras... Os meus meninos que jogam... Você paga o salário deles e não tem vida. Pois é. A vida deles joga essa porra. Mas, então, aí a gente é piloto. Você acha, sim, né? Piloto, não. Você tem o meu... Tem o Stockard. Aí tem a... Agora a Fórmula 1. Viagem. Aí tem meu filho. Minha esposa. É, não dá para você perder oito horas por dia, entendeu? Não dá, cara. E aí você não quer entrar para tomar pau. Aí você tem que se dedicar. Aí você tem que se dedicar. Aí você vai tomar pau. Aí se você quiser jogar, você vai voltar. Então eu tenho que me dedicar. E aí vai. Bota outro nick, pô. Eu gosto. Não bota lá o Felipe Massa. Bota o João. Mas bichador, esse aqui é o mais louco. Esse aqui dessa mesa é o mais louco. Eu gosto de fazer isso, assim. Porque a gente tem uma certa vaidade com o número de pontos, aquela coisa toda. Porque é status. Mas tem... Eu adoro, adoro chegar lá no simulador sem treinar na pista, largar em último e me divertir. Porque isso vai perder ponto. Você bate, entendeu? Vai passar o cara, vai chegar em... Porque você tem um ranking que às vezes você chega para lá de décimo segundo, seja ponto negativo. Então, mas assim, de vez em quando eu faço. É, solteiro, né? Tem tempo para fazer com a porra que ele quer, né? Entendi. Né? Vê como são as coisas, né? O cara está tesouro. Mas tu fala mentira? Não, não fala mentira. Eu podia até falar que você estava encalhado. Falei que você está solteiro. Falei que você está solteiro. Falei que você está solteiro.